Música Olhando para o espelho, vi a imagem do meu rosto Marcada pelo desgosto que a vida sempre nos traz Pude só compreender que a minha querida infância Perdida lá na distância, passou e não volta mais Música Tudo passou tão depressa, de janeiro a dezembro Saudosa ainda me lembro, as noites em lua arada Quando eu sentia feliz, embaixo de um pé de rosa Beijando a boca formosa, da minha doce amada Para mim tudo foi lindo, naqueles tempos de tosos Felizes e venturosos, que passei na juventude Talvez se foi tão feliz, mas por saber que um dia A felice chegaria, aproveitei o que pude Música Já tive milhões de amores, prazeres e grande aventura Também sentia amargura, sofrendo golpes tirados Mas quem me dera voltasse, aqueles dias de sonhos Tempo de verde sonho, com meus 18 anos Música